Música E é isso aí, vamos dar início aqui a trilha Já tem um congestionamento lá embaixo, muita bicicleta chegando Valeu galera, boa trilha E é isso aí, vamos se aventurar agora Vamos lá, o amigão vai fazer a trilha Vem cá Estava acompanhando as bicicletas desde a largada lá do centro Deu uma volta simbólica, eu vi ele lá no centro Vai fazer o percurso Agora que tem ladeira Primeira subida ali, passar ali próximo daquela mata Logo a frente, primeiro ponto de apoio, aquela hidratada e seguir o roteiro Pessoal, vocês lembram do cachorro lá que eu falei no começo, onde ele está aqui ainda? Vinte e dois quilômetros Ele está acompanhando a trilha todinha, desde a rua Deixa eu conseguir alguém para colocar ele em um carro O cara é preparado, hein? O cara é preparado, hein? O cara é preparado, hein? Estava ouvindo ele lá na praça acompanhando o pessoal Vamos aqui ó, dar uma aguinha para ele Vê um jeito aí de levá-lo Foi machucado Guerreiro, vinte e dois quilômetros rodando Vocês vão vendo, no decorrer do vídeo, desde a praça lá que eu filmei ele Na metade do percurso ele estava junto E aqui ó, segundo ponto de apoio Segundo ponto de apoio está aqui ó Queria uma aguinha? Não rolado não? Vamos ver se arrumou uma carona grande Não pode terminar não Isso é ruim para as patas dele Sente que está úmido, mas machuca muito Isso aí, o cachorro aí sendo destaque do evento, tá vendo? Vinte e dois quilômetros percorrido, independente, sem precisar de ninguém Ó, o pessoal está dando ajuda para ele, dando água Isso aí, estou querendo levar ele Estamos prosseguindo agora Acabamos de passar no segundo ponto de apoio Tem mais um até terminar o percurso Cerca de vinte e cinco quilômetros aí até o fim Quinze quilômetros até o final Eu estou achando que ele está com mais energia do que eu, ele ó Vai seguir Pelo jeito ele vai querer terminar o percurso E aí E aí E aí